Salve, salve seus loucos! Boba nóis, pifio! Tamo junto! Começando mais um videozão pesado! O canal passa na hora, malandragem! O negócio bagulho hoje é o seguinte Tamo aqui hoje Com cano direto na 150 Cê é louco, moço! O trem tá fazendo de doer é demais! Nem sei se vai dar pra escutar aí na câmera, tá ligado? Vou abrir a viseira do cap aqui E é nóis Tirar um rolezinho na favela que é mais suave Ué? Certo! Cê é louco! Azueiro aí Todo mundo olha, cê é louco, tí Só não vou bater de frente com os PM, tí Toma! Vê, vê! Vê, vê! Credo, mas o joelho é demais o doido, estou nem escutando minha voz. E aí 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 Credo família, tive que baixar a miseira do cap aqui porque não dá para escutar nada não, vai toma, como um grauzinho pesado Agora já vou para baixado, aí já tem que reduzir um pouco a zoeira Fifi Tô todo errado, chinelo de dedo, torbal, placa dobrada e vou descer para baixo, olha que doideira Fica ligeiro, né? Fica ligeiro nesse barraco aqui porque a instalação é... Esse torbal tá o doido, esse torbal aí família, para quem não sabe, aqui na minha região aqui A gente corta o cano de bis, o Fortuna de bis e solta na curva de 150, 160, tá ligado? Aí o caninho fica pequenininho Fica pequenininho e dá uma zoeira da porra, Fifi O bagulho é louco, tiozão Você é louco, é? Eu vou é subir para o morro, Fifi E eu que não vou ficar cortando essas beirarris loucas aqui Olha, credo Você é louco Eu sou meio medroso, Fifi Sou medroso demais Negócio de estapamento aí Olha, toma Os homens ali, eu não vou passar direto Olha É louco, é? Família Você que não é inscrito no canal aí, ó Já se inscreve Já deixa seu like E fortalece nós, Fifi Porque o bagulho é doido Nós aqui é só Uns grauzão pesado Vai fazer parte do bonde Olha, você é louco, velho Alô, Jarbão Valeu pelo Torbal, mano Que isso Vai Vai Que cano louco, gente Nem sei quantos minutos de vídeo, tá? Sete minutos de vídeo Vou tentar fechar com os dez Ó, o bagulho me prestou o cano ali Toma É louco, tiozão Geral, olha, olha Olha os pipocados, olha Olha a família Olha a família Eu tenho que dar um corte no grau nessa moto, cara Piscando Isso é louco Tem que dar um corte no grau nessa moto Subisse Essa rua aqui, manda um cortão pesado Tá piscando, tá gravando Olha, tô nem escutando o que eu tô falando, gente Isso é louco E olha que isso aqui tudo é aberto, hein Imagina o que eu faço um corredor de carro Soeirada que não dá Toma Ih, pariu Tem que mandar um cortão agora, gente Que isso, olha Vamos, rapaziada Sente o naipe Sente essa zoeira Toma Toma É nóis, família Valeu e fui Tchau, tchau Tchau, tchau